É charmoso, pincha, é charmoso! É chucha! Agora eu preciso me retocar Cadê meu batom? Preciso me retocar Preciso fazer tudo que eu tenho direito E agora a nossa atração é de morrer Maurício Matar Juscarim Jusque Eu não queria te encontrar mais de uma vez Pra te dizer Que as coisas Que eu não te falei Nem sempre a gente Tem palavras Pra falar de coração E agora Meu silêncio Deixou na solidão Sem ter você Eu não consigo Entender E falso Coisa Eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro Eu te vendo Eu te transformo Eu te amo 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 Mas sei que a minha vida é só você Succe! 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 Ehm e É impossível, outra vez foi o teu lugar Você é só minha realidade, é quem vem pra ficar Eu não posso te perder, hoje eu sei que a minha vida é só você Te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível, outra vez foi o teu lugar Você é só minha realidade, é quem vem pra ficar Eu não posso te perder, hoje eu sei que a minha vida é só você Lindo, lindo, sereio Sereio, sereio